Oi gente, tudo bem? Deixa eu baixar a música. Gente, olha só minha cadelinha perfeita que eu fiz. Bom, deixa de papo. Eu ainda quero saber se vocês querem que eu faça uma série de LPS. Eu vou logo fazer desse vídeo e falar tudo. Agora a segunda coisa é... Por que a série LPS parou? Parou porque vocês sabem. A minha amiga. Eu só faço com ela. E terceiro... Ninguém respondeu o desafio. Quer dizer, responderam, mas erraram. E eu quero saber... Cadê? Respostas aqui, por favor. Então, era só essas três coisas e respondam tudo aí, por favor. Não, só as duas. A primeira e a terceira. Porque a segunda não tem o que responder. Então, falou? Tchau!